Oi, eu sou a Maju, e está começando mais um Santuário News. Esse tempo que estamos vivendo nos convidam ainda mais a oração. Vamos rezar em intercessão à Sagrada Família. A oração à Sagrada Família em tempos de pandemia, você pode acompanhar por meio do nosso site, www.santuariosagradafamilia.com.br, na aba Santuário News. Ainda em meio a esse tempo, o Papa Francisco nos concede indulgências especiais. Há várias formas de lucrar com essas indulgências. Entre elas estão a oração ao Pai Nosso, ao Credo, e uma oração especial à Virgem Maria por meio da Ave Maria. Para saber as outras formas de lucrar com as indulgências, você pode acessar o nosso site, www.sagradafamilia.com.br, também na aba Santuário News. E o Padre Cássio foi um exemplo de coragem, esperança e fé. Ele deixou para nós um vídeo, em que fala especialmente a respeito desses tempos que estamos vivendo. E lembre-se sempre, coragem! Que o Senhor nos ajude através desse domingo a lembrarmos que nossa vida está escondida em Cristo e temos a vida eterna por viver. Que possamos viver bem essa vida na terra, nos convertendo, nos sacrificando, nos confessando, jejuando, esmolando, para poder o quê? Receber do Senhor a vida eterna e podermos desfrutar ao lado dos santos, dos anjos e todos que nos precederam no Reino dos Céus. Da vida eterna que nos espera. Coragem! Que possamos nós não pestanejar nesse mundo, não duvidar do Senhor, mas seguirmos firmes na vontade de Deus. Deus abençoe a todos nós. Que Nossa Senhora da Assunção nos auxilie nessa caminhada. E o Santuário News de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Vem ser santuário, vem ser Sagrada Família. A extensão da sua casa.